Olá pessoal, sou o Bruno, autista de 15 anos, e por trás dessa condição que me afeta, há uma pessoa consciente, sã, lúcida e ciente do terror que nos assola. Rota Chativo mata, sem mais nem menos. Rota Chativo mata, sem mais nem menos. Rota Chativo, para quem não sabe o que está acontecendo, amanhã, dia 8 de junho, o STJ vai definir se o rol de procedimentos médicos é exemplificativo ou taxativo. O que quer dizer isso, galera? Quer dizer que os planos de saúde vão ter o direito de taxar o que pode ser coberto, entendeu? Em vez de ser algo que serve apenas como, tem alguns modelos e que serve como exemplificação do que é coberto. Isso é muito importante, a forma como é feita hoje na questão exemplificativa, porque o que acontece? Se algum plano de saúde, ele te nega determinado tipo de tratamento, você pode recorrer à justiça para consegui-lo. Para, parece que não afeta muita gente, a gente pensa... Primeiro tem que deixar claro que é um lobby dos planos de saúde, né? E é por isso que é importante sempre a gente eleger deputados, senadores, pessoas preocupadas com o social, né? E não comprometidas com o capital. Porque esse lobby vai fazer o quê? Que tudo, uma série de procedimentos saiam da obrigatoriedade dos planos de saúde, que vão economizar com isso. E a gente vai ter que ou pagar do próprio bolso, e aí sim, não se limita a quem tem filho autista, tá? Que é quem mais está organizando campanha contra o rol de taxativo. Mas também envolve questão de cobertura para câncer. Eu vou ler o que o Instituto Lagarta Virapupa está falando sobre isso. A lista de terapias ameaçadas é robusta, e inclui imunoterapia para câncer, bombas de morfina para doenças ósseas e musculares crônicas, cirurgias para fetos que nascem com medula fora da coluna, análise do comportamento aplicado para autismo e paralisia, integração sensorial para crianças autistas ou com paralisia cerebral. Várias celebridades, como Marcos Mignon, por exemplo, já se manifestaram contra isso. E o sindicato bancário de Bauru e região, não podia ser diferente, vai estar junto com a manifestação de amanhã, na porta da Câmara Municipal aqui em Bauru, deixando claro, publicamente, o seu repúdio a mais esse benefício que os planos de saúde podem ter. E sobre o sobrecarregamento do SUS, que hoje já não tem condição de tratar tudo o que o brasileiro precisa, porque as prioridades, em especial do governo Bolsonaro, são outras. A gente vai ter que, talvez, arcar com mais isso. Então, a nossa função é compartilhar o que está acontecendo, que muito brasileiro não sabe, e lutar contra o rol taxativo. O sindicato bancário de Bauru e região estão sempre na luta. E a gente vai ter que, talvez, arcar com mais esse benefício que o brasileiro precisa de saúde. E a gente vai ter que, talvez, arcar com mais esse benefício que o brasileiro precisa de saúde. E a gente vai ter que, talvez, arcar com mais esse benefício que o brasileiro precisa de saúde. E a gente vai ter que, talvez, arcar com mais esse benefício que o brasileiro precisa de saúde. E a gente vai ter que, talvez, arcar com mais esse benefício que o brasileiro precisa de saúde. E a gente vai ter que, talvez, arcar com mais esse benefício que o brasileiro precisa de saúde. E a gente vai ter que, talvez, arcar com mais esse benefício. E a gente vai ter que, talvez, talvez, arcar com mais esse benefício que o brasileiro que a gente vai ter.